Bom, olá pessoal, bem-vindos, sou o Dan Hobbit, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e vamos aqui no nosso canal abrir agora oficialmente uma parte dedicada só para o SoulFrame, tá? Então a gente vai estar falando, apareceu algum lançamento sobre ele, algumas novidades, a gente já põe aqui no canal, combinado? O que a gente vai ter aqui, gente, ó? Primeira coisa que está disponível, tá? O SoulFrame foi mostrado para nós na Tenocon de 2022, que foi de ontem, tá? Então a empresa que produz o Warframe está divulgando aqui já o lançamento de um futuro jogo chamado SoulFrame, tá? Isso é legal, achei interessante a temática dele. E vou deixar depois no finalzinho do vídeo um react que eu fiz aqui recentemente. Bom, a primeira coisa que você vai ter que fazer, gente, está disponível um site já deles, tá? Onde já pode reservar o seu nick. Então eu já reservei meu nome, Dan Hobbit, e o Dan Hobbit Game já está reservado, são meios, ninguém toma. Então, o que você faz? Você tem um nome aí, aproveita, rapaz, aproveita e registra o seu nome, que senão o pessoal vai pegar na sua frente. Show de bola? Aqui embaixo vai ter um nick, onde eu vou estar mostrando para vocês como funciona. Bom, estou aqui, deixa eu tirar o meu monitorzinho aqui dois. Está aqui, certo? O que você tem aqui? Aqui tem um pequeno puzzle para a gente fazer. Vou fazer aqui sem edição, porque é para a gente fazer direto. Está vendo aqui, ó? A letra E é esse símbolo em cima, a letra N é esse símbolo, o V é esse símbolo. Então tem aqui O, D, E, S, H, E. Então o O é esse símbolo aqui, está vendo? O O. Então vou pegar aquele símbolo do O, que é esse daqui, está vendo? A letra D tem aqui em cima? Não tem. A letra E tem? Essa aqui é a letra E, ó. Esse aqui é o símbolo da E, certo? Presta atenção aqui, ó. Deixa eu pegar aqui a letra E. Mais um. Ok, essa aqui é a letra E, ó. Letra E e letra aqui embaixo, certo? Letra S tem? Tem, ó. Esse símbolo aqui é a letra S, ó. Está vendo aqui, ó. Vamos lá. Vamos colocar esse símbolo aqui. É para o símbolo, né? Vamos colocar aqui. Não é esse. Esse aqui, ó. Tá? S. Tem a letra K aqui em cima? Não tem. Tem o Y? Isso não tem, tá? Ok. O Y é esse aqui. Parece um Ozinho, ó. Vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Parece... Opa, o Y é esse aqui, ó. É o Vzinho, desculpa. Esse é o Y. Parece um V. Aqui, ó. Esse também, ó. Olha o símbolo aqui, tá? Agora a letra D eu não tenho, tá? E não tem a letra K, certo? Então eu vou procurar aqui um símbolo que não pareça com esse nenhum desses dois, tá? Deixa eu ver. Esse aqui tem ali em cima? Ó, esse não tem, tá vendo? Esse aqui, ó, não tem nenhum símbolo igual. E vou pegar um símbolo que não seja parecido nem com esse, ó. Deixa eu ver aqui. É o K, né? Tem esse símbolo ali? Tem. Esse símbolo aqui tá na letra... Não, esse símbolo não tem. Ah, não. Tá sim, ó. É a letra S, ó. Esse é a letra S. Esse aqui tem, já que eu peguei e coloquei. Esse Vzinho já tem. Esse aqui não tem, ó. Parece um QI, tá vendo? Ok? Vou dar aqui. Opa, tava aqui errado. Errei a primeira tentativa. Deixa eu ver aqui, ó. Esse aqui, só que se eu inverter. O quê? Esse aqui tem esse símbolo aqui? Esse símbolo não tem, né? Ó, esse aqui não tem, ó. Ah, não. Esse aqui tem? Esse aqui tem. Esse aqui é a letra O. Pera aí. Então, esse aqui... Deixa eu pegar aqui, ó. É bem chatinho, tá vendo? Esse aqui tem, já tem. Esse já tem. Esse aqui não tem. E esse aqui... Não tem. Errei uma tentativa. Ai, peraí. Errei as duas aqui? Vamos ver aqui. Esse aqui, esse aqui tem. Esse aqui... Esse aqui... Esse aqui... Pode ser esse aqui. Né? Esse aqui, ó. Não tem nenhum com ele aqui, né? Não tem. Eu vou trocar aqui agora. Esse aqui tem. Esse aqui tem. Esse aqui não tem. Agora acertei. É, meio chatinho. Bom. Feito isso, tá? Então ele já libera um site pra gente aqui. E vou clicar aqui embaixo, ó. Ok? Pra fazer o quê? Fazer o cadastro. Aqui tem algumas imagens, tá? Ó, rapaz. Isso aqui tá caro que vai ser o nosso seguidor, né? Um seguidorzinho desse aqui. Ó, aí tem o Soul Frame aqui, tá? Você pode assistir também aqui, tá? O nosso trailer. Mas o importante é que eu vou escrever aqui, ó. Vou escrever aqui, tá? E eu vou colocar aqui o e-mail. Bom, eu vou fechar um pouquinho a tela, tá? Pra vocês não verem. Segura um pouquinho aí, né? Vou colocar o e-mail aqui. Deixa eu pegar o e-mail que eu... Pronto. Copiar aqui também de novo. E você vai colocar o e-mail. Atenção, gente. Põe o e-mail. Confirma o e-mail. O de baixo, o terceiro, é o seu nick, tá? Não é senha. O terceiro de baixo é o seu nick, tá? Eu não vou colocar aqui pra vocês não verem qual que vai ser o meu nick, tá? Ó. E vou te falar qual foi o nick que eu coloquei. Eu coloquei o nick 0001. Três números 0s. Três números 0s. 0, 0, 1, tá? Vou colocar aqui, ó. Então, o meu nick ali, ó. Eu recebi o Dan Robson. O Dan Robson Game. E o meu nick é o número... Como ele só aceitou três dígitos, né? Eu tentei colocar Dan com N. Não vai, deu? Mas o 0, 0, 0, 1 aceitou. E vou aqui registrar. O 0, 0, 1. Ó, registrei. Foi? Vamos ver aqui. Ou não aceitou? Deixa eu ver se aceitou aqui. Ah, agora, ó. É, 51001 não aceitou. Eu coloquei um outro aqui que é segredo. Tá? Ó lá. Assim que você colocou o nick que ele aceita, tá vendo, ó. Ele manda você checar no seu e-mail. Beleza? Agora eu vou lá no meu e-mail. Vou ter passo a passo pra vocês aqui, tá? Eu não vou mostrar o meu e-mail, né? Porque senão vocês vão estar... Procurando aí. Não vou achar não, rapaz. Se eu vou lá no meu e-mail agora pra dar uma confirmada. Eu vou mostrar pra vocês como vai chegar a mensagem ali. Deixa eu ver aqui. Cadê? Nossa, tem muita mensagem aqui. Tá certo aqui? Tá, né? Tá, vamos lá. Cadê o... Tatiado. Ah, pera. Deixa eu apagar isso aqui. Senão vocês vão ver aqui. Não pode, né? Deixa eu deletar isso aqui. Negócio de somzinho aí, né? Eu tô com um monte de mensagem aqui pra pagar. Pronto. Pronto. Já tá registrado já. Beleza? Então, é o seguinte, gente, tá? Então, aproveita. Deixa eu só mostrar pra você aqui, tá? Então, aproveita. Faz o registro aqui pra vocês. E tá aqui registrado. Minhas três continhas no Soul Frame. Beleza? Então, deixa eu ver no vídeo. Crie seu nick. Já vai fazendo seu cadastro. E quando tiver alguma novidade, eu trago pra vocês aqui. No nosso Soul Frame. É... Olha, gente. Deixa eu ver aqui no vídeo. Tchau. Aproveita aí que se alguém chega na sua frente, você pede seu nick aí. Valeu. Tchau. Tchau.